O que acontece se você não tomar as duas doses da vacina para o coronavírus? Você sabe o que vai acontecer com você? E não só com você, mas com toda a comunidade? Vem comigo nesse vídeo que nós vamos descobrir. Eu sou a Carol, Saúde com Carol, não esquece de deixar seu like. Para mim é muito importante, conto com você. A maioria das vacinas para o coronavírus possuem duas doses. Ou 30 dias após a primeira dose, ou 90 dias após a primeira dose. Mas por que precisamos de duas doses? Conforme a composição e a tecnologia usada na vacina, a primeira dose é uma dose de imunidade e ataque, para que o seu corpo comece a se defender e a barrar a doença. No entanto, não é suficiente para aquela vacina, para aquele tipo de tecnologia que foi utilizada, somente uma dose. Para você realmente estar imune ao coronavírus, você precisa fazer a segunda dose, que vai fortalecer ainda mais a sua imunidade e vai prolongar o tempo dessa imunidade. Caso contrário, só com a primeira dose, brevemente, por um breve período, você pode adquirir e ter o coronavírus, e ter a doença, e o pior, os casos graves, às vezes precisar de um hospital, e, quiçá, ser entubado. Então, para evitarmos que isso ocorra, além de fazer a primeira dose, é imprescindível fazermos a segunda dose, para aumentarmos ainda a imunidade do nosso corpo e prolongarmos o efeito da imunidade da vacina. Para isso, é importante termos a consciência pessoal de fazermos as duas doses da vacina, quando indicado. Mas, o prejuízo de não fazer a segunda dose não é só tua. O prejuízo de não fazer a segunda dose é para todos nós, é para toda a sociedade, é para todo mundo. Por quê? Se você não fizer a segunda dose, você vai estar suscetível a adquirir, de pegar a doença. No momento que você pega a doença, o seu corpo replica, multiplica, e aí você vai contaminando as pessoas. Isto é, o vírus circula mais. Na medida que o vírus circula mais, nós não conseguimos conter a pandemia. Então, uma pessoa é muito importante, porque se você pegar a doença, você vai passar novamente para outras pessoas que também não estão imunizadas. E vocês sabem que a vacina, muitas vezes, ela não vai impedir você de ter o vírus. No entanto, vai impedir a maioria dos casos de ser internado no hospital. Então, nós precisamos ter em mente que a vacina, ela não faz bem somente para nós, mas ela precisa ser feita por nós. Nós precisamos fazer a nossa parte de realizar as duas doses para realizarmos um bem comum, que é diminuindo a carga viral em mim, isto é, eu tendo imunidade, eu não vou replicar esse vírus, eu não vou multiplicar esse vírus se eu tiver as duas doses, e consequentemente, eu não vou repassar para ninguém. Dessa forma, se cada um passa a parte, diminui a quantidade de vírus espalhados no ar, e com o tempo, nós vamos sair da pandemia, porque não vai mais ter vírus, quantidade suficiente de vírus se espalhando pelo ar, ou infectando pessoas. Dias atrás, eu vi o exemplo de um pesquisador, e ele retratou muito bem a pandemia, falando da questão das vacinas. Ele ilustrou pensando que nós somos o goleiro, a vacina é o goleiro, nós com as duas doses da vacina somos o goleiro, atacando os vírus, e aí com a vacina a gente rebate, e não é contaminado. Agora, se nós não temos a vacina, nós não temos como rebater as bolas e atacar as bolas, o vírus, que são as bolas, nesse caso, eles estão vindo a todo tempo, então, se nós não temos as vacinas, nós não temos como nos defender, e aí os vírus entram e fazem gol, que é a contaminação nossa, e nós, consequentemente, reinfectando mais pessoas. Então, é isso. Cada um de nós precisa saber que as duas doses são essenciais, mas não é só essencial para nós, mas sim para toda a sociedade, para todo mundo. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo, que eu respondo. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!